É com muita alegria que aqui venho. Venho falar hoje sobre as academias científicas dos colégios dos jesuítas, nomeadamente sobre o ensino experimental nos colégios de Campolide e de São Fiel desde meados do século XIX até 1910, que foi um dos principais focos da minha tese de doutoramento. Só para explicar um pouco do contexto da fundação, da restauração dos jesuítas em Portugal. Como sabem, os jesuítas foram expostos de Portugal em 1759 por Pombalo. E há um tímido regresso no século XIX. A Ordem é restaurada, aliás, em 1814. Em Portugal acaba por não ser restaurada nessa altura. Mas em 1829 os jesuítas regressam a Portugal e ficam cá durante 5 anos sob proteção do D. Miguel. Até recuperam, por exemplo, o colégio das artes em Coimbra. Mas em 1934 voltam a ser expostos com as demais ordens religiosas. Em 1858, um jovem português que vivia em Turim, Carlos Rademacher, que o seu pai tinha sido diplomata de D. Miguel, e entrava-se em Turim, pede para entrar na Companhia de Jesus. E, portanto, ele entra na Companhia de Jesus, pouco antes de 1858, que é a data que se pode considerar da refundação, da restauração da Companhia de Jesus em Portugal. Ele entra em Turim, na Companhia de Jesus, contra a vontade do seu pai. E, ao fim de pouco tempo, os jesuítas são expostos de Turim e ele vem para Portugal. Em Portugal não existe Companhia de Jesus, mas ele manifesta sempre o desejo de ingressar nesta ordem. Acaba por ter, eventualmente, a autorização do provincial espanhol para estabelecer uma missão portuguesa da província espanhola, que acontece oficialmente em 1858. Mais tarde é que esta missão se vai converter em província e isso só acontece em 1880. Mas, no fundo, a história da restauração, para mim, começa efetivamente em 1858. O palco da restauração dos jesuítas em Portugal, no século XIX, vai ser o Colégio de Campolide. O Colégio de Campolide pertence a... não existia, e o que existia quando o Rademacher chega é o Instituto da Caridade na Lapa, e ele vai transferir este Instituto da Caridade na Lapa para Campolide. Ele compra a quinta de Campolide, que pertencia ao poeta João de Lemos, e é aí, nessa pequena quinta, que vai ser o berço da restauração dos jesuítas em Portugal. Portanto, em 1858, os jesuítas fundam o Colégio de Campolide, é fundado oficialmente na festa de São Luís Gonzaga, patrono da juventude, e começa a funcionar regularmente a partir desse ano. Mais tarde, em 1863, ficam também encarregues de gerir um outro colégio não conhecido fundado por eles, o Colégio de São Fiel, conhecido fundado por Agostinho de Anunciação, e estava entregue às Irmãs da Caridade. Mas, na sequência da expulsão das Irmãs da Caridade de Portugal, o colégio é entregue aos jesuítas, aliás, por intervenção da Dona Isabel Maria, infanta de Portugal, e, como sabem, irmã de D. Miguel e D. Pedro. Portanto, o colégio é entregue aos jesuítas de 1863, e, desde logo, vai adotar o regulamento do Colégio de Campolide. Estes dois colégios vão-se distinguir dos outros estabelecimentos de ensino secundário em Portugal, sobretudo pelo ensino científico. Um dos alunos mais famosos do Colégio de São Fiel é o único prémio Nobel português da Medicina, Egas Muniz, e nas suas memórias, publicadas em meados do século XX, vai, precisamente, reforçar a importância que teve para ele, para a sua formação, o ensino experimental do Colégio de São Fiel. Para a fariseana, Egas Muniz, ele dizia que o ensino só não poderia ser mais que perfeito, porque baseava-se nos manuais escolares, e, portanto, estava-se sujeito aos programas oficiais, no caso das humanidades, e, no caso das ciências, ele destaca a abordagem experimental, que se distinguia por completo do que aconteceu nos liceus. As outras instituições que podemos ver aqui representadas, são instituições, sobretudo, de formação. Como nesta audiência se verá muito bem, os jesuítas têm instituições de ensino para os que se estão a formar para ser jesuítas, como os noviciados, as escolas apostólicas e os filocefatos, mas têm também colégios para alunos externos, como é o caso de Campo Lídio de São Fiel. O que é que este ensino era diferente? Este ensino científico que tanta reputação deu a Campo Lídio de São Fiel? Era, sobretudo, como disse, esta abordagem experimental, o ensino das ciências naturais. E era um ensino em que os alunos eram os principais protagonistas. O que, a meu ver, e do que eu sei, do que investiguei, é um caso único em Portugal. Os alunos participam em expedições, onde vêm eclitos com os seus professores, participam em expedições para recolher animais e plantas para os museus de História Natural, onde eles próprios classificam as espécies, fazem a limpeza e manutenção das coleções, leem revistas científicas. Portanto, os alunos estão no centro. E depois, e este é o tema principal deste seminário, por intermédio das academias científicas. O que é que são as academias científicas? Vamos falar mais à frente. As academias que foram criadas no contexto dos colégios de jesuíza já no século XVI, e a mais famosa de todas é a Academia de Matemática do Colégio Romano, fundada por Clávio. Estas academias o que vão fazer é selecionar os melhores alunos de cada disciplina e vão fomentar os estudos avançados dessa disciplina. Isto há gente que estão se investigando. Pode ser, talvez. Não sei. Com alunos. Pode ser. Mas são importantes neste aspecto. Portanto, o ensino regular, por exemplo, na Rato do Studiorum, está previsto um ensino regular de matemática em 1599, de uma hora de 45 minutos em determinado ano curricular. Mas, além disso, os alunos que demonstrassem aptidão deveriam aprofundar os seus estudos nestas academias e através de leções particulares. É no contexto destas academias, no século XIX, nos colégios de cumprida e de São Fiel, que se vão abordar temas científicos de grande atualidade e em que os alunos vão ter que representar, vão ter que fazer as demonstrações científicas perante uma audiência que era composta por todos os alunos, pelos pais dos alunos e também por membros importantes da aristocracia e da esfera clerical. Por esta altura, no final do século XIX e do século XX, como o professor José Eduardo Franco se lembrou muito bem na sua obra sobre o mito do anti-jesuitismo, e como tem falado variadas vezes na sua obra, era importante, era importantíssimo, era da maior importância contestar as acusações de obscurantismo que vinham de Pombal. E, portanto, estas imagens em que nós vemos os professores, neste caso, Joaquim da Silva Tavares, o fundador da revista Brutéria, com os seus alunos a manipular instrumentos científicos, mostram-nos precisamente o lado público desta questão. Quando os jesuítas são restaurados, primeiro no latino 514, oficialmente, a ordem é restaurada, mas, sobretudo, a partir de 1848, quando foi em Portugal, o argumento de obscurantismo vai crescer em grande força. E, aliás, a força maior é a partir de 1882, quando se celebra o centenário da morte de Pombal. E vamos ter aqui a oportunidade de falar um pouco sobre os debates parlamentares em que se falava, precisamente, desta questão do ensino dos jesuítas. E, por isso, estas fotografias em que nós vemos os alunos a manipular estes instrumentos, remetem-nos imediatamente a esta questão do anti-jesuítismo e do anti-jesuítismo científico. Neste caso, o que vemos aqui são fotografias da turma dos alunos de São Fiel, que estudava Física. Novamente, o professor Silva Tavares ao centro. Pois bem, como disse, uma das principais atividades em que os alunos foram envolvidos foi nas expedições para a observação de eclipses solares. Os jesuítas observaram por duas vezes, no início do século XX, no final do século XIX, dois eclipses solares muito importantes. Em 1900, o diretor do Observatório Astronómico, Frederico Ohm, dirigiu à comunidade científica um repto pedindo a vários astrónomos profissionais e amadores que fossem observar o eclipse de 1900 e que reportassem as suas observações para o Observatório Astronómico de Lisboa para se poder fazer um estudo elaborado do que tinha acontecido. Neste caso, os jesuítas responderam positivamente ao repto e foi um conjunto de professores de São Fiel observar a Brunês Pereira e a Capinha o eclipse de 28 de Maio de 1900. Cinco anos depois, a 30 de Agosto, vai haver um novo eclipse total do Sol e organiza-se pela primeira vez uma expedição conjunta em que temos professores de São Fiel, professores de Campolide e dois alunos. Simeão Pinto de Mesquita e Pequete Rebelo, como sabem, é muito famoso por causa do integralismo lusitano. Muito bem, o que é que é original nesta segunda expedição é precisamente isto. Há dois alunos, um aluno de 13 anos e um aluno de 16 anos que vão participar. E os alunos são envolvidos diretamente nas atividades que estão a ser desenvolvidas. Um deles tem que tirar fotografias e o outro, neste caso, o Pequete Rebelo, tem que fazer um desenho da coroa solar. Nesta altura, o principal foco de investigação era observar a coroa solar. E por isso o desenho que nós vemos aqui reproduzido é o desenho de Pequete Rebelo, que foi muito elogiado por Frederico Ohm quando o viu. Portanto, vemos aqui um envolvimento que nos diz muita coisa. As práticas amadoras, as astrónomas da astronomia dos jesuítas, a sua relação com o diretor do observatório astronómico e ao mesmo tempo, obviamente, dos alunos. Nas duas ocasiões, os jesuíticos publicaram dois pequenos folhetos sobre o eclipse do Sol. E este desenho que aqui vemos foi incluído no segundo folheto, no 1905. Esta imagem, novamente, como as anteriores, mostra-nos este desejo de mostrar publicamente o empenho científico dos jesuítas nos finais do século XIX. Esta imagem reflete um... ou, traduz, ou, portanto, traduzir, um eclipse observado em Setúbal na década de 90 do século XIX, mas não há data precisa. Portanto, pode não ser... pode não ter havido nenhum eclipse que é o sonho observado em 1990. O facto é que... o que esta imagem nos quer mostrar é precisamente isto, não é? Esta vontade de rebater esta atuação do obscurantismo. nos dois colégios existiam observatórios. Portanto, além das expedições para ver eclipses, foram fundados dois observatórios. Um observatório da Astronomia no Colégio de Campolito. Podemos ver ainda hoje a torre... a torre da esquerda adiantada de frente para o Colégio de Campolito. Portanto, a torre da observação da Astronomia e... desculpem, a torre da direita adiantada de frente, a torre da Astronomia e um observatório meteorológico em São Fiel. Para a construção do observatório meteorológico em São Fiel foi muito importante o apoio de Frederico Ohm. Portanto, como se lembra, em 1900 há um primeiro contacto entre Frederico Ohm e os jesuítas e eles publicam o seu opúsculo sobre o eclipse solar de 1900 e a partir daí começa uma correspondência em que os jesuítas, neste caso, um jesuíta alemão a viver em São Fiel, Carlos Zimmermann, outro dos fundadores da Brutéria, pergunta quais são os instrumentos que ele deve ter por fundar um observatório meteorológico que seja capaz de garantir observações fiáveis. A correspondência termina com a lista de instrumentos que estão disponíveis em São Fiel, em 1901 e para 1902 o professor começa a funcionar regularmente. O que não deixa de ser curioso é que as observações de um pequeno observatório, de um pequeno colégio em Castelo Branco passam a constar no relatório anual do observatório do infante D. Luís. Isto acontece muito provavelmente por causa desta correspondência com o homem da validação do que está a ser feito em São Fiel. Em Campolide percebe-se que há uma necessidade de institucionalizar a prática científica. Então, em 1908, depois de 50 anos dedicados à prática e ao ensino das ciências naturais, sobretudo da botânica, da zoologia, da física e da química, os estudos criam uma instituição única chamada Instituto de Ciências Naturais de Campolide que vai agregar um conjunto de instituições mais pequenas que já funcionavam desde os anos 70. Este Instituto de Ciências Naturais vai agregar o Gabinete de Física fundado em 1862, o Laboratório de Química e o Museu de História Natural que continha vários tipos de coleções, coleções botânicas e zoológicas. Como sabem, os jesuítas distinguiram-se neste período pelos avanços que deram para a botânica e para a zoologia, sobretudo para a classificação de novas espécies de animais e plantas, mas também tinha coleções numismáticas, coleções mineralógicas, coleções etnológicas e a famosa múmia que o Marqueiro de Anjeja tinha na sua casa de História Natural. Estas imagens mostram-nos como é que era o Museu e o Gabinete de Física em 1908. Em 1908, por ocasião do 50º aniversário do Colégio de Campolide, os jesuítas vão publicar uma série de postais e muitos destes postais, este é um deles, o postal número 15, mostram-nos as instalações científicas e, portanto, o que temos aqui é o Museu e o Gabinete de Física Vista Geral e a outra vista do Museu onde se destaca nomeadamente este grande crocudil. O postal seguinte temos o crocudil e a ave e outros mamíferos em destaque. Este é o Museu, a secção zoológica e botânica do Instituto de Censos Naturais de Campolide em 1908. O Gabinete de Física no caso de Campolide é claríssimo é um gabinete de física com equipamentos moderníssimos e dividia-se na altura em quatro secções. Uma secção de mecânica hidrostática que vemos aqui representada neste postal. Uma secção de iótica que falaremos mais à frente sobre a importância destas experiências de iótica onde temos um aparelho de projeção e diferentes acessórios e ainda e talvez mais e mais interessante na história da ciência acessórios para o estudo dos cristais líquidos que iremos falar a propósito das academias científicas. Por fim o Gabinete de Física tinha uma secção de eletricidade e aqui neste postal vemos os instrumentos que eram usados nas experiências nas sessões solanas das academias. Destacaria ainda a coleção etnográfica que eu saiba ainda não foi convenientemente tratada não é analisada onde se destaca claramente a múmia do Marquês de Anjeira que foi comprada pelos jesuítas quando se desfez o museu do Marquês de Anjeira. Uma das principais esta já não é dos postais uma das principais como direi um dos principais incrementos do museu ou os principais incrementos dos museus as aquisições do museu eram descritas numa revista própria dos jesuítas colégios de compolito chamada O Nosso Colégio e é o caso deste leão aqui. Portanto, em 1908 a 1910 quando os jesuítas foram expulsos publicam uma revista que depois continua no exílio e continua até aos dias 2 onde se detalha um pouco mais sobre as coleções. Há um artigo do diretor deste Instituto de Ciencias Naturales de Padre Oliver Pinto que se tiver tempo ainda falarei um pouco que destaca as coleções e fala precisamente deste leão. Este era um leão que ia ser trazido a Zambésia e que era o maior ou o segundo maior exemplar existente nos museus em Portugal. O que é que há aqui? Qual é a dinâmica que me porta a salientar aqui? É a presença de missionários jesuítas em África que estão a contribuir para o enriquecimento das coleções dos colégios de Campolíde e de São Fial. Não só de espécies mais pequenas como borboletas por exemplo o irmão do padre Cândido de Azevedo Mendes outro dos fundadores da Brutéria portanto foram três outros seres que falo aqui hoje enviava regularmente borboletas e outros lipidópticos que apanhava na Zambésia para o seu irmão classificar e que depois aparecia nas páginas da Brutéria mas também como vemos aqui também poderiam ser enviados espécimes maiores e claramente a logística de transportar um leão é diferente da logística de transportar coleções de borboletas ou de outros insectos. Esta é a vista que nós podemos ter do que era o Museu de História Natural do Colégio de São Fial em 1903. como se vê bastante mais reduzido pelo menos até que há uma defesa de cinco anos mas parece-nos ser mais pobre mais modesto do que o de Campolido faz todo o sentido tendo em conta não só a logística de Campolido em Lisboa e a logística de São Fial em São Fial mas também todo o investimento que havia para que o Colégio de Campolido fosse reconhecido como o colégio onde o ensino e o ensino científico eram de maior valor no país. Muito bem. Então falemos um pouco sobre as academias. Uma das sessões solenas das academias mais importantes foi a sessão de 1905 Março de 1905 onde o príncipe D. Luís Filipe e o infante D. Manuel foram convidados para presidir a sessão. Já havia sessões experimentais estas sessões solenes abertas ao público desde 1877 mas desde o início do século XX estas sessões passavam a ter um caráter mais solene e com uma abrangência maior. E prendem-se também com a fundação de uma academia própria. Esta academia o título completo era Academia Científica e Literária de Maria Santíssima Imaculada. O Colégio de Campolido é um colégio dedicado à Imaculada Conceição festejava duas vezes em 8 de dezembro e no final do ano leitivo com sessões solenes científicas e literárias. Portanto, como dizia, uma das mais importantes foi de 1905 onde o príncipe e o infante foram convidados a presidir. E repare-se no programa. O próprio programa já denota uma das principais motivações dos leitores neste período que é rebater as equações de óculos curantivos. No programa vemos representados os instrumentos que vão ser utilizados durante a sessão. Depois iremos comparar esta sessão de Campolido e a execução do programa com o programa de São Fiel. Isto é um bom designer. Muito bons designers. Muito bons designers. Portanto, este estudo dividiu-se em três partes e os estudos eram... têm a mesma sequência. Portanto, existe uma exposição teórica e existe uma demonstração prática. Reparem que os protagonistas são também os protagonistas da exposição de 1905. Pequito Rebelo na primeira tese e o Simeão Pinto de Mesquita na segunda. Na terceira tese é o Raul Sarreira que vai ser depois um conhecido missionário jesuíta. Acaba por entrar na Companhia de Jesus e distinguir-se pelo trabalho missionário. O que é que se discutia então nestas sessões? Temos o primeiro estudo sobre temperaturas baixas, um estudo prático com o dióxido de carbono e com o uso de líquidos, um segundo estudo com correntes de elevada tensão e grande frequência, isto é, descargas elétricas, e temos um terceiro estudo sobre telegrafia sem fio. Isto em 1905. Ora, as primeiras experiências com telegrafia sem fio tinham sido feitas em Portugal em final de 1901 e início de 1902. Aliás, um dos primeiros a fazer experiências com telegrafia sem fio foi Oliveira Pinto, o diretor da Academia Científica, o diretor do Instituto de Ciências Naturais e o professor de Física e Ciências Naturais que mais destacou em Campo do Lido. Portanto, não é de estranhar que numa sessão solene da Academia Científica os alunos estivessem a apresentar experiências com telegrafia sem fio os dados com o seu professor que tinha sido um dos primeiros em Portugal a realizar estas experiências. Mas é tudo experiências em que Ciência e Espetáculo estão aliados de uma forma perfeita. Portanto, a Ciência e o Espetáculo aliados e lembrem-se em frente de quem é que está a ser feita desta representação científica ou simbólica dos alunos, dos pais dos alunos e do príncipe e do infante. Em 1906 a sessão introduz o estudo dos cristais líquidos. Portanto, os cristais líquidos foram descobertos por Otto Lehmann entre 1904 e 1906. E, portanto, vamos a falar de um cientista a fazer uma descoberta importantíssima para a história da física no século XX e estas mesmas experiências muito pouco tempo depois estão a ser reproduzidas no estabelecimento de ensino secundário pelos alunos. Isto mostra o grande avanço e a importância que era dada à ciência e ao ensino da ciência. Muitas vezes quando falamos em práticas científicas esquecemos da parte do ensino e do envolvimento do ensino e da criação de escola. E, portanto, o que estas academias nos mostram é que a ciência ao mais alto nível está a ser trazida para a sala de aula. A capacidade da teologia está notável. 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 Em 1908 outro programa muito bem desenhado traz os raios católicos e os raios X e, portanto, novamente ciência e espetáculo aliados na perfeição. No caso dos raios X era falada a descoberta de Rondgen e era mostrado como é que se podia radiografar um gato numa caixa. Uma experiência típica deste período e, portanto, perceber que o raio X permite ver o que está do lado de dentro. Esta ação, por exemplo, foi presidida pelo Abel de Andrade, que era, na altura, o diretor-geral da Instrução Pública, portanto, o equivalente ao Ministro da Educação. Enquanto que a primeira, de 1905, é presidida por D. Luís Filipe e pela Manoel, esta, de 1908, é presidida pelo próprio Ministro da Educação. Portanto, é tudo bem medido, desde a atualidade do que é mostrado ao programa em si ao envolvimento dos alunos. E este programa é um programa da Academia, uma São Solano da Academia de São Fial. Apesar dos temas tratados serem muito semelhantes e há, de facto, uma grande partilha entre Campo Lídio e São Fiel, várias visitas aos colégios, há professores que transitam um colégio para o outro, portanto, aqui trata-se de descargas elétricas também, está com o ano de 1905. A concepção gráfica do programa é claramente diferente. Como vos disse, uma das principais personalidades deste período é António de Oliveira V, que aqui vemos no Gabinete de Física em Setúbal, por volta de 1892-1895. Ainda era escolástico. António de Oliveira Pinto nasceu em 1868 na Covilhã, com 14 anos entrou no noviado do bar em Torres Vedras, em 1890-1992 foi professor no Colégio de Campo Lídio de Matemática, Física, Química e História e Natural e em 92-95, o período em que vemos representado anteriormente, teve a estudar Filosofia no Colégio de São Francisco em Setúbal. Durante este período em que ele era estudante de Filosofia foi também professor de Matemática, de Física, de Química e de História e Natural. Em 95-97 fez estudos de Teologia em Espanha e em 1998 foi finalmente ordenado sacerdote em Valde de Reliqui. Em 1901 realiza os últimos votos em Lisboa e a partir desse ano até 1910 foi professor no Colégio de Campo Lídio das Ciências Naturais, de Matemática, Física, Química e História Natural. É neste período que as Academias Científicas têm um grande incremento. É com Oliveira Pinto que surge o Instituto de Ciências Naturais, que surge oficialmente uma Academia Científica e Literária apesar de já haver experiências e sessões de anos e é com ele que tudo isto torna uma dimensão muito maior, uma expressão muito maior. Depois da expulsão, Oliveira Pinto é nomeado Provincial do Exílio em 1912 e regressa a Portugal no final dos anos 20 e morreu 17 de março nas escalas da saúde em 1933. A partir de 1910, como veremos, não fez mais investigação científica. Ele era membro de diversas sociedades científicas em Madrid, França e, mais importante, no caso português, foi um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais e foi seu primeiro vice-secretário. Esta sociedade foi fundada em 1907 depois de um reto lançado pelo Marco Atias e da costa lançado à comunidade científica portuguesa de se criar uma sociedade que agregasse todos os investigadores portugueses em Ciências Naturais. Esta sociedade teve 22 fundadores e 7 destes fundadores eram jesuítas. Oliveira Pinto foi um deles. Um dos factos de maior importância e naquilo de Oliveira Pinto foi a sua participação nos dois primeiros congressos internacionais de radiologia. O primeiro em 1905 em Liège onde ele esteve apenas como observador e o segundo em 1910 onde ele apresentou as primeiras experiências de radiatividade feitas em Portugal. Curiosamente em 1905 Oliveira Pinto e um outro jesuíta foram os únicos dois participantes portugueses. Outro participante jesuíta sobre ele só sabemos que estava na altura a estudar radiologia no Reino Unido. Para as suas experiências de radiatividade Oliveira Pinto serviu-se de dois aparelhos diferentes e mais importante do que isso serviu-se de uma solução de bom método de rádio. Esta solução era essencial porque sem uma solução de controle uma solução de equilibração não era possível fazer nenhuma experiência com cada atividade. E portanto como é que ele teve esta solução é que é a questão principal. Ele obtive esta solução de bom método de rádio que permitia calibrar os seus aparelhos porque ele esteve durante dois ou três meses no laboratório de Marie Curie no início de 1910. Portanto Oliveira Pinto é também conhecido por ser o primeiro português a trabalhar no laboratório de Marie Curie e aliás no seu trabalho sobre a radiatividade das águas minerais portuguesas ele agradece vivamente a Madame Curie por ter permitido que ele trabalhasse no seu laboratório à Madame Gladich por lhe ter dado a solução de bom método de rádio e ao Sr. Laborde por ter ensinado a técnica para analisar as águas minerais. Oliveira Pinto analisou uma quantidade de águas minerais de diferentes fontes extraídas em maio entre maio e agosto de 1910 e depois mediu então qual é que era o seu grau de radiatividade neste caso que é a última coluna desta tabela a radiatividade era medida ou foi medida para Oliveira Pinto em miligramas de rádio emitidos por minuto numa amostra de 10 litros de água e o que ele concluiu era que as amostras analisadas não eram radioactivas. O que é que se passava ao mesmo tempo em Coimbra? Como é que podemos comparar o que este professor do ensino secundário estava a fazer em 1910 com o que se fazia em Coimbra na Universidade do país? Muito bem existe um interesse desde o início do século XX pela radiatividade e isso demonstra-se por exemplo pelo facto de José Raposo Magalhães ter escrito a sua tese de licenciatura já sobre o rádio e a radiatividade. No entanto ele queria fazer um estudo experimental e pede aliás para comprar uma fonte radioactiva e infelizmente o gabinete de física vai dizer que isto não é possível porque é muito caro comprar a fonte radioactiva. Portanto em 1916 a primeira tese que existe em português sobre o rádio e a radiatividade é uma tese meramente teórica porque não há dinheiro para comprar a fonte radioactiva. Ora como vimos a forma de ter a fonte radioactiva foi precisamente estagiar ou seria estagiar o laboratório de Marie Curie. Em 1915 é que é escrito o primeiro trabalho experimental sobre a radiatividade por Francisco de Sousa Nazaré depois de seguir os passos de Oliveira Pinto e ter feito uma incursão pelo laboratório de Marie Curie em 1914. Ora bem como deixei como pentei indicar no início toda esta atividade científica do ensino das ciências sobretudo este ensino que passava pelas academias e pela estratégia experimental um dos principais objetivos era contrariar as agressões do obscurantismo pombalinas desenvolvidas sobretudo na educação tecnológica e analítica e no companheiro histórico muito bem analisadas pelo professor Eduardo Franco na sua obra. A partir dos anos 80 por ocasião da celebração do centenário de Pombalo estas agressões centenárias regressam em plena força e portanto um dos deputados na altura António da Cunha Bolém vai precisamente retomar as agressões da seguinte forma assim como eles vão rezar no dia 31 de julho na igreja de Santinácio de Loyola deixem-nos ir a 8 de maio rezar a São Sebastião José de Carvalho e Mel no altar da pátria no tempo da liberdade deixem-nos santificar esse vulto porque veneravam nele o grande estadista que expulsou os jesuítas essa expulsão foi incontestavelmente um passo dado no caminho da liberdade repare-se que nas celebrações do centenário de Pombalo o que aparece nas palavras de Cunha Bolém não é a reconstrução de Lisboa nem é a questão do regicídio o que aparece é precisamente a expulsão dos jesuítas como um passo dado na liberdade ainda nos anos 80 o marquês de Remaior deixava-se na Câmara dos Pares do Reino que não era possível continuar a falar assim porque não fazia sentido que aqueles que julgam os jesuítas prejudiciais à educação mandem para lá os seus filhos e portanto também Tomás Ribeiro poucos anos depois dizia que o Parlamento que se vivia em Portugal destas mentiras constantes porque se fazia em nossas casas o contrário do que se dizia no Parlamento aos que viviam na imprensa uma das frases mais famosas deste período é talvez a frase do Sousa Refóis no seu relatório sobre São Fiel em que diz que as famílias enviavam os seus filhos para os colégios dos jesuítas aproveitando a educação científica e esperando que seria possível remover os vestígios de educação jesuítica e portanto todos reconheciam que eram os melhores colégios para educar os filhos e por isso o colégio de Campo Lido mais do que São Fiel por várias razões que não tenho tempo para explorar aqui em detalhe pode ser visto como uma rota de ascensão social portanto todos os burgueses ou muitos burgueses alta burguesia nobres liberais e absolutistas mandam os seus filhos para estudar em Campo Lido Alfredo de Calo por exemplo é quem escreve o hino do colégio de Campo Lido e o hino da academia científica em 1910 como se sabe os jesuítas foram expulsos logo a seguir à república aliás o colégio de Campo Lido começa a ser bombardeado a 4 de outubro de 1910 estas imagens mostram-nos uma encenação de soldados republicanos na rua do Calhas na residência da rua do Calhas que era a sede da província dos jesuítas em Portugal uma das principais acusações contra os jesuítas no período logo a seguir à república era de que tinham armas explosivas em Campo Lido e de que havia um túnel que ligava Campo Lido até às necessidades por onde a rainha Dona Maria passava de coches e portanto nas imagens que nós vemos divulgadas por exemplo pela ilustração portuguesa vemos os soldados republicanos apontar para um túnel que não existia mas que seria o famoso túnel subterrâneo onde se guardavam os explosivos e por onde a rainha Dona Maria ia das necessidades até Campo Lido hoje em dia estas imagens amplamente divulgadas pela imprensa republicana são um dos testemunhos mais irónicos do que foi a expressão de 1910 porque vemos estes perceudos ou cientistas republicanos aplicar a frenologia a homens que tinham distinguido no campo do ensino e da prática das ciências naturais a prática da frenologia onde se pretendia avaliar a monomania religiosa através das medições no crânio estava a ser usada para avaliar cientistas do mais alto nível no exílio os líderes escreveram para Portugal pedindo apoio aos seus colegas cientistas para verem devolvidas as suas coleções os seus livros e os seus instrumentos sem os quais não poderiam continuar o seu empreendamento científico sobretudo através da revista Brutéria há vários cientistas que os vão defender António Ferreira da Silva químico do Porto o químico mais famoso em Portugal no século XX Veríssimo de Almeida e Dom Luís de Castro do Instituto de Agronomia e a Sociedade de Ciências Naturais das quais eles tinham sido fundadores mais importante do que isso os ecos dos seus protestos chegam à revista Science e um zoólogo americano vai defender as suas pretensões dizendo que era preciso perceber porque eles tinham sido expulsos se eram apenas se seriam opositores do novo sistema e como é que poderíamos fazer para devolver as coleções ele assalentava ainda que no caso de São Fiel tinham escolhido um dos principais críticos dos jesuítas Ramos Preto e que a comissão não continha nenhum cientista mas um médico e um advogado e aqui podemos ver o agradecimento dos padres Joaquim da Silva Tavares Carlos Zimmerman e Emmanuel Rabimbas à Sociedade de das Ciências Naturais pelo seu apoio prestado e termina a carta da seguinte forma fora de Portugal longe da pátria acompanharemos saudosos o movimento indígena da sociedade e continuaremos a interessar-nos por seus progressos longa vida e prosperidade em 1912 e 1913 entre 1912 e 1913 alguns jesuítas vão ver restituídas as suas coleções é o caso de Torran tinha uma coleção de fungos o caso de Luizier que estudava os músculos e o caso de Zimmerman que estudava diatomácias que são algas microscópicas todos estes cientistas eram estrangeiros e no caso de Torran e Luizier foi a diplomacia que os ajudou no caso de Torran a diplomacia francesa no caso de Luizier a diplomacia suíça e no caso de Zimmerman no caso é bem interessante porque acaba por estar envolvido António Machado filho de Bernardino Machado que vai que fazia parte da comissão de Campolito que vai ajudar a resolver as coleções de Zimmerman que estava no Brasil o caso de Silva Tavares só vai receber as suas coleções muito mais tarde já em 1928 já quando o estado regressa a Portugal e provavelmente isso acontece como prova de boa fé do novo regime em relação às pretensões científicas dos jesuítas e termino no século XIX o regresso da Companhia de Jesus tinha um conjunto de contingências externas que fazia com que a sua credibilidade científica ainda estava aposta em calda por isso a sua aposta no ensino e na prática das ciências naturais não pode ser desligada do contexto do antijuditismo de Pombadino aliás como se vê nas palavras dos debates parlamentares quer na Câmara dos Pares do Reino quer na Câmara dos Deputados toda esta motivação de contestar estas opções de obscurantismo está claramente na base para esta promoção do ensino e do ensino experimental das ciências ao mais alto nível repare-se nos programas da Academia de Campolide programas desenhados com o maior cuidado as teses escolhidas com o maior cuidado os alunos sendo os protagonistas tudo isto vai contribuir para que os colégios dos Luídas fossem os colégios mais desejados para filhos liberais absolutistas e republicanos obrigado